Oi, meu nome é Rafaela, eu sou designer gráfico independente através do Cartoneira Design. Eu trabalho com desenvolvimento de identidade visual e eu faço parte da primeira turma do Rotulando. Eu brinco que eu caí no Rotulando de paraquedas porque eu não conhecia a Priscila, a Bárbara e a Larissa e eu soube das inscrições do curso faltando três dias para elas começarem. Então, no final de semana que antecedeu as inscrições, eu me permiti conhecer um pouco mais do trabalho delas e da grade curricular do curso. Eu já tinha percebido uma necessidade em mim de conhecer um pouco mais de produção gráfica. Não imaginava que eu iria fazer um curso de embalagens, mas a análise da grade do curso me despertou interesse. Apesar de ser formada em prioridade de propaganda, ter feito curso presencial de design gráfico, eu nunca tive a vivência propriamente dita de agência e gráfica, sabe? O curso é muito bacana, o conteúdo agregou valor para mim. Eu tenho sim isso que eu adquiri um conhecimento que eu não tinha. E eu acho que um dos maiores meios que a gente tem quando a gente faz investimento em cursos online é saber se o conteúdo vai atender a nossa necessidade e se a gente tiver dúvidas como é que fica. A gente sabe que essas plataformas têm as partes de comentários e tal, mas nem sempre a gente consegue se expressar de uma maneira legal. E eu acho que o Rotulando teve um diferencial das masterclasses, que os temas das aulas já eram temas que tinham sido abordados na plataforma. E eu achei interessante isso porque deu uma possibilidade de a gente também se aproximar um pouco, tanto das professoras como dos outros alunos, com possibilidade de trocar ideias e fazer network. Então, para mim, o Rotulando valeu super a pena. Eu tenho certeza que o conteúdo vai agregar valor para o meu serviço, para o meu trabalho. E fazer parte da comunidade do Rotulando também foi muito interessante. Foi uma experiência muito boa, muito bacana, sabe? Então, para mim, super valeu a pena.